Olá galera que me acompanha pelas redes sociais, que me segue nos meus cursos online através do Cossibox, através do Instagram, através do Facebook, WhatsApp, enfim. A dica de hoje é exatamente para você, é uma aula preparada para você acerca dos atos administrativos. É muito comum se perguntar acerca dos institutos da anulação e da revogação de atos administrativos. Olha só, falar em anulação, assim como falar em revogação, nós estamos traçando cenários em que, nos dois casos, nós estamos falando em extinção de atos administrativos. Então, tanto a anulação quanto a revogação, leva à extinção do ato. Só que aqui, a extinção vai ocorrer por razões diferentes. O que leva à justificativa da anulação de um ato administrativo é a existência de vícios. Vícios também poderão ser chamados de defeitos. Então, isso depende de ser vício ou defeito. E, independentemente, se esses vícios ou defeitos, eles são insanáveis ou se eles são sanáveis. Ah, mas o sanável comporta a correção. Ok. Mas ele também pode ensejar uma anulação. Por outro lado, quando a gente fala da revogação, também é uma forma de extinguir. Mas esta extinção, que fique logo clara. Eu estou me referindo aqui a atos válidos. Mas são atos válidos que não devem permanecer neste momento. Não é mais adequado que eles permaneçam neste momento no ordenamento. Então, aqui, quando se faz uma análise de conveniência e oportunidade... E o que quer dizer essa análise de conveniência e oportunidade? A palavra conveniência quer dizer o que é mais adequado. Então, eu vou analisar o que é mais adequado. Oportunidade, você vai analisar o momento, o tempo, em determinado momento. Então, eu preciso saber o que é mais adequado em determinado momento. Ora, ok, analisei. Então, observei e constatei que os atos válidos... Eles se tornaram inoportunos... E ou inconvenientes. Ora, se eles se tornaram inoportunos e ou inconvenientes... Eles devem ser revogados, mesmo sendo válidos. Já do lado de cá, o que é que nós temos? Você tem atos que possuem vícios, que possuem defeitos. Então, eu estou diante de atos inválidos. Atos inválidos são atos que eu observo que eles são contrários à lei. Então, é este o cenário que você precisa vislumbrar. Contrários à lei. Ora, ora, ora. Quando eu analiso, então, essa questão da validade... Isso nos remete a uma situação de controle de legalidade. Controle de legalidade. Por outro lado, quando nós estamos diante de uma análise de conveniência e oportunidade... Análise de conveniência e oportunidade... Automaticamente, essa análise de conveniência e oportunidade nos remete a saber... Qual é o conteúdo mais adequado em determinado momento? Isso nós chamamos de controle não de legalidade, mas sim de mérito. Então, como eu brinco sempre, o universo é concurseiro. Olha só, controle de legalidade tem a letra A, mas não tem a letra R. Então, controle de legalidade nos remete a uma anulação. Já quando nós falamos em controle de mérito, isso nos remete a uma revogação. Legalidade, anulação, mérito, revogação. Muito legal. Então, ainda, o que é que eu preciso saber? Quem pode efetuar essa anulação e quem pode efetuar esta revogação? Muito simples aqui. O que é que você vai vislumbrar? O seguinte, olha só, quando você fala em anulação, quando você fala em revogação, você vai observar que essa anulação, ela pode ser feita pelo poder judiciário ou pode ser feita pela administração pública. Pelo poder judiciário ou pela administração pública. Pelo poder judiciário, eu estou diante de um controle judicial. E esse controle judicial, ele tem características importantes. Quais são essas características? É um controle. Primeiro, poder judiciário, quando a gente fala, é do exercício de função típica. Então, se eu estou anulando o ato administrativo, é da administração pública, mas envolvendo um outro poder. Então, esse controle judicial, ele é um controle de legalidade. Como o ato já foi praticado, ele é um ato, automaticamente, ele é um controle que é feito de forma posterior. posterior, posterior, de legalidade, posterior. Como eu acabei de falar, ele é externo e ele só age por provocação. Então, o controle judicial, ele é provocado. Já quando é feito pela administração pública, nós estamos diante de um cenário, automaticamente, de um controle, e este controle é um controle administrativo. O controle, chamado de administrativo, ele também é de legalidade, porque serve para anular, ou seja, para analisar a compatibilidade do ato com a lei. O ato já foi praticado, então ele também é posterior. Só que, quando eu falo da administração, ela está anulando um ato dela, a administração. Então, esse controle, ele é um controle, atenção, interno, ele é um controle interno, e, além disso, ele é um controle, além de interno, ele pode, ele, no caso, ela, a administração, pode agir de ofício ou por provocação. De ofício ou por provocação. Então, se eu afirmo assim, aí eu vou fazer uma anulação de ato administrativo de ofício, só pode ser administração pública. Por outro lado, quando eu penso na revogação, nós estamos diante aqui de um cenário que apenas a administração pública poderá fazer. E a mudança aqui é que o controle, ele não é um controle automaticamente aqui de legalidade, mas, sim, é um controle, como nós já falamos, é um controle de mérito. Ele é um controle de mérito. Então, se eu uma questão perguntar assim, o poder judiciário pode anular atos administrativos? Sim. O poder judiciário pode revogar atos administrativos? Não. Porque é só administração. Mas, Alain, o poder judiciário não é dito a atos administrativos? Sim. Ele é dito a atos administrativos. Então, ele não poderia revogar os atos dele? Sim. Mas isso precisa estar expresso na questão. Então, se tiver assim, o poder judiciário pode anular de ofício seus próprios atos? Sim. Porque, quando são os próprios atos, o controle é administrativo. Então, se a gente fala assim, ó, administração pública, eu estou diante de um controle administrativo. Se é um controle administrativo, o poder judiciário, ele pode revogar também seus próprios atos administrativos. Porque isso estará diante de um controle interno aqui também. Beleza? Então, veja que a administração pública, ela pode anular seus próprios atos. Como a administração pública, ela pode revogar os seus próprios atos. Isso faz surgir, automaticamente, um grande princípio. Este princípio nós chamamos, tecnicamente, de princípio da autotutela que encontra a guarida na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Possibilitando a administração anular ou revogar seus atos administrativos, lógico que por justificativas diferentes. Para que a gente possa fechar este grande resumo envolvendo os aspectos da anulação e da convalidação, vai uma grande dica aqui. E essa dica, ela envolve um cenário atinente a atos vinculados e a dica atinente a atos discricionários. A gente quer saber se o ato vinculado pode ser revogado, se pode ser anulado, se pode ser convalidado. Ato discricionário pode ser anulado, revogado, convalidado. Como é que a gente observa isso? Basta você analisar as letras vinculado, tem a, tem, então cabe anulação. Vamos lá, discricionário tem a, tem, então cabe anulação. Vamos lá, eu quero saber o seguinte, se eu tenho um vício e ele for sanado, cabe convalidação? Veja que vinculado tem C, então também cabe convalidação. Então, veja ainda que vinculado não tem a letra R. Como vinculado não tem a letra R, o que é que você vai lembrar? Que não cabe revogação, discricionário, inclusive mais do que o R. Então, cabe também o Instituto da Revogação. Lógico que todos eles, por questões, por razões diferentes. Beleza, galera? Gostou da dica? Depende de onde você está aqui. Se você está no Facebook, curta, compartilhe com seus amigos. Se você está no YouTube, indique para os seus amigos, assine o canal. Se você já faz parte do meu curso online de administrativo em uma das turmas regulares ou no projeto Aluno VIP, muito obrigado pela participação. É mais uma aula aí do nosso curso regular, mais uma aula importante envolvendo aí o resumo dos institutos da anulação e da revogação dos atos administrativos. Beleza, galera? É isso aí. Estamos juntos! Rumo! 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 A aprovação! Me acompanhe por todas as ferramentas de estudo, porque juntos estaremos nesta caminhada. Aprovação! Valeu! Grande abraço! Tchau! Tchau.